Se eu te disser que me sinto bem Não se preocupe em tentar parecer também Ainda tenho os meus defeitos e evito olhar direto nos seus olhos Se eu te disser que me sinto mal Não se preocupe em tentar agir igual Como se eu fosse só apenas mais um cara que cruzou a sua frente Tudo bem, não sei se isso é certo ou se é errado Eu nem sei se isso fica mesmo no passado Diga o que querem ser Rebostando a questão em desaparecer Se isso é mesmo, mas não vou desfazer Será que um dia a gente saca e desfazer? Segue em frente sem olhar pra trás Deixa que o acaso se encarregue de nos encontrar Seja aqui mesmo ou em qualquer um daqueles lugares Que nos tragam lembranças Se me conhece, sei que não vai dar A qualquer hora essa história pode mudar E tudo aquilo que eu tinha te prometido um dia Já não faz sentido Tudo bem, mas sempre que a gente acerta o algo Já não sei se isso fica mesmo no passado Diga o que querem ser Por que faz tanta questão em desaparecer Se isso é apenas mais um desfazer Pensar onde a gente está Outro 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 Diga quem querem ser Por que faz tanta questão em desaparecer Se isso é apenas mais um desfazer Que sabe onde a gente sai desse fazer Aonde quer que eu vá, eu sei que vai também Aonde quer que eu vá, sempre tá tudo bem Aonde quer que eu vá, eu sei que vai também Eu sinto a tudo bem, eu sinto a tudo bem Eu sinto a tudo bem, eu sinto a tudo bem